Por baixo do banco traseiro do veículo, a polícia teve acesso ao tanque de combustível. Um a um, os pacotes eram tirados em meio à gasolina. A droga estava embrulhada em cinco bexigas, aproximadamente um quilo em cada. Foram prendidos 5 quilos e 100 gramas de pasta base. Então era uma abordagem de rotina, aqui no posto da PRF de Uberlândia. Inicialmente abordamos o veículo aí, um dos pneus não estava legal, bastante gasto, questionamos ele de onde ele estava vindo. Ele bastante nervoso, inicialmente informou que estava vindo de Rio Verde, que tinha que levar a família ao Rio Verde, mas que buscaria logo em seguida. Então a história estava um pouco desconexa. Então resolvemos fazer uma fiscalização minuciosa. Inicialmente consultamos o motorista, viu que ele tinha diversas passagens, inclusive por tráfico de drogas. Aí nessa fiscalização minuciosa, dentro do tanque de combustível, junto ao combustível, tinham cinco evólucros, cinco bexigas com a droga. Mesmo com a droga sendo encontrada, inicialmente o motorista tentou negar envolvimento no crime. Disse que o carro é da irmã e que não sabia da presença da pasta base de cocaína no tanque de combustível. Mas depois, acabou assumindo. Disse que pegou os entorpecentes na cidade de Prata e que levaria para Uberlândia. Falou que deslocou até o município do Prata, onde encostou num posto de gasolina, do lado de uma carreta, e o caminhoneiro passou essa droga para ele e colocou no veículo. O veículo, o detido e a droga serão apresentados na Polícia Civil de Uberlândia. Obrigado.